No programa de hoje, muito som e prosa com o compositor, cantor e músico André Fernandes. O maestro Jorge Vidal está no quadro Contraponto, falando sobre composição. É uma melodia que você consegue atingir o centro de emoção da pessoa. E ainda uma dica de site para quem preza pela Memória Musical Nacional. Você que gosta de música de qualidade e uma prosa boa, começa agora Som e Prosa. E o Sonho Prosa recebe hoje André Fernandes. André, é um prazer receber você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui também. Para a gente começar o nosso bate-papo, como é que você se tornou um músico profissional? Olha, desde que me conheço por gente, minha mãe e minha madrinha sempre disseram para mim que eu sempre cantei antes mesmo de falar, antes mesmo de conversar. Mas músico mesmo, de fato, eu vim a começar a trabalhar com música por volta dos 20, 21 anos de idade. Já aprendendo a tocar violão e tudo mais. Essa coisa do violão, você escolheu o violão ou o violão te escolheu? Olha, na verdade é o seguinte, eu queria muito tocar piano desde criança, mas por conta de vários fatores, enfim. E meu irmão tinha um violão em casa, então um dia eu vi ele de bobeira, ele olhou para mim e tal, rolou um clima, a gente acabou se entendendo. Pegava o violão do irmão escondido aí para tocar. É, é meu grande parceiro, esse aqui, é um dos maiores. André, você já tem três sedas gravadas e está com mais um agora em processo de produção? Conta um pouquinho para a gente. Isso, nós estamos no final da pré-produção. Daqui umas duas semanas a gente vai estar entrando em estúdio para começar a gravar esse meu quarto disco. André, agora você é um músico que se apresenta bastante em festivais. Qual que é a importância dos festivais para a divulgação do trabalho autoral? Olha, para mim tem sido fundamental, porque eu tenho viajado pelo Brasil todo e conhecido muita gente, isso é muito bacana. O contato que você faz com outros artistas, com produtores e com o público de uma maneira geral. O festival é uma ponte, principalmente é uma ponte maravilhosa entre o artista e o público. Bom, vamos ouvir então um trabalho novo agora do seu último disco que está em produção. Confunde os planos, meus hemisférios, pesadelo de noturnos, passeios vãos. Incandescente em vermelhos panos, repara os danos aqui do velho coração. Ferimentos etéreos, rudimentos estéreos. Ferimentos etéreos, rudimentos estéreos. Só por esporte me põe indescente, cara de bobo, dono sem cão. Mulher maluca sem você eu vivo não Doida barrida, jeito de vitrine Rodeu driving Overdriving Rodeu driving Overdriving Lua lucidez me alucina Defesas pelo chão É, eu sei Tu não é do meu naipe mais Feito bruxa de lua e meu ego em teu caldeirão Abra cadabra 3, 4, 5 Arje macabra 3, 4, 5 Arje macabra Só por esporte me põe indecente, cara de bobo, dono sem cão Mulher maluca sem você eu vivo não Doida barrida Doida barrida Do jeito de vitrine Rodeu driving Overdriving 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 Rodeu driving Overdriving Overdriving O bruxa de lua e meu ego em teu caldeirão Abra cadabra 3, 4, 5 Arje macabra 3, 4, 5 Arje macabra 3, 4, 5 Arje macabra 3, 4, 5 3, 5 Os seus olhos, aquela sensação voltou. Depois que você chegou, finalmente percebi que você esteve aqui. Som e prosa de volta, hoje com o músico André Fernandes. Antes da gente retomar a nossa prosa, vamos saber nas ruas no que as pessoas mais prestam atenção quando ouvem uma música. Roda aí, alto-falante! Uma música composta por vários elementos. Letra, melodia, ritmo, intérprete. E você, no que você mais presta atenção quando escuta uma música? Na letra, no sentido da música, o que ela traz pra mim de bom? O ritmo da música também. Eu olho o conteúdo da música e eu gosto também do ritmo. No que você mais presta atenção no conjunto todo da música? A letra e a melodia. O som e prosa foi ainda conferir a opinião do músico e compositor Gabriel Santiago. A música não precisa de nada mais pra carregar uma mensagem. Ela é um veículo por si só. Quer dizer, se você pega uma melodia como... Você sabe o que é isso, você conhece, você identifica. Então você não precisa de nenhuma letra. E tem várias sinfonias. Enfim, a do Beethoven, a última, a nona, tem essa letra no final. Da ódio, alegria, que ninguém conhece essa letra em Alemão. Só quem fala alemão aqui no Brasil. Então é o que as pessoas conhecem. As pessoas conhecem a música, a sinfonia do Beethoven, por isso, não pela letra. Então, quer dizer, eu acho que depende muito do contexto de música que você tá. Quer dizer, na música que ela tá, a música mais de massa, a música que toca na rádio. As pessoas, acho que elas estão acostumadas um pouco a sempre ouvir uma mensagem através da letra. Mas eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo, elas têm a capacidade, sempre terão. E eu sou muito curioso com essas coisas. Eu acho que, com certeza, as pessoas identificam qualquer melodia e elas vão prestar atenção, com certeza. Em melodias, independentemente se tem letra ou não tem. Composição é uma palavra de origem latina. Significa o ato de compor, o modo de organizar os elementos musicais. A certeza do vencer Num breve momento faz sorrir Dá sentido pro viver Faz até o breu se colorir Outra noite vai romper Pra depois de novo ressurgir Do entulho Zé Maria Com orgulho Quem diria Zé Maria Zé Maria vive Da madrugada Vai só com seu saco Seu desapego Foi Ninguém com tudo Alguém com nada Faz de catarlata O seu emprego Zé Maria Zé Maria Vini da madrugada Vai só com seu saco Seu desapego Foi Ninguém com tudo Alguém com nada Faz de catarlata O seu emprego Zé Maria Vini da madrugada Vai só com seu saco Seu desapego Foi Ninguém com tudo Alguém com nada Faz de catarlata O seu emprego Muito bom André Hoje o tema do programa É composição Então eu queria aproveitar Que você explicasse um pouquinho Pra gente Sobre a composição dessa música Olha, essa canção eu fiz Quando morei na Bahia Entre 2008 e 2009 Vendo uma cena dessa De um catador de latinha Se arrastando pelo chão mesmo No meio daquela festa Aquela bagunça toda Do carnaval e tal Ele entre as pessoas mesmo As pessoas pulando E ele ali pegando lata E eu não podia deixar De dizer alguma coisa A respeito disso Que trata de um problema social nosso De falta de emprego De falta de educação Falta de saúde Enfim, de várias coisas Essa canção aborda Quase Pelo menos pra mim Aborda quase tudo isso E você parte da letra Você parte da melodia Como é que é o processo Pra você deixar a música pronta ali Você pensou primeiro na letra Rabiscou ali Depois você pensou Já tinha alguma melodia Que você quis encaixar No caso específico Dessa canção Eu já tinha um groove De violão Uma levada de violão E não tinha usado Não tinha achado Um tema pertinente Algo que tenha Um apelo mais forte Pra poder desenvolver Uma letra Nessa canção Mas quando eu vi esse tema Eu falei Bom, é aqui A partir daí Eu fui fazendo E foi muito rápido Essa canção Foi dez minutos Ela estava pronta E agora vamos ouvir A opinião do maestro Jorge Vidal Nesse tema Que é a composição Roda aí o Contraponto Olá, o Contraponto de hoje Veio ouvir o maestro Jorge Vidal Tudo bem, Jorge? Tudo bem Pra começar esse bate-papo Essa interação aqui Vamos tirar algumas dúvidas Com você, tá bom? Jorge, qual o papel De um cantor Pra comunicar O que o compositor Quis dizer? É extremamente importante Tem autores De composições Em que tem Um intérprete Particular até A gente vê isso Muito na música brasileira Que vai ficar Como uma referência De um exemplo mais fácil Por exemplo O caso da Maria Bethânia Interpretando Chico Buarque O caso da Elis Regina Interpretando Mil Trascimento E outros compositores Você percebe O quanto é fundamental A interpretação Então o intérprete Ele vai transmitir O que foi concebido O mais fiel possível Pelo compositor Esse é o que se pode chamar De um bom intérprete Às vezes acontece Desse mesmo intérprete Cometer algum falho Algum ato falho Até pode-se dizer Um caso aconteceu Com a Elis Regina Na música Que o Gilberto Gil Fez pra ela Chamada O compositor me disse Ela fez uma interpretação Que o Gil Depois mesmo relatou Que não era Como ele sentiu a música Como ele quis Que fosse interpretar a música Qual a influência De uma melodia De um arranjo E andamento Sobre uma canção Tá Bom Começando pela melodia A melodia Ela é a que vai causar O impacto emocional Na melodia Que você consegue atingir O centro De emoção Da pessoa Tanto Que a melodia Ela pode ser assoviada Sem Sem acompanhamento de nada Uma pessoa pode estar na rua Assoviando uma melodia E aquilo já Muitas vezes Com todos nós acontece Um dia você acorda Inspirado E está assoviando uma melodia Fica o dia inteiro Assoviando e feliz com aquilo Porque a melodia está atuando No seu emocional O arranjador Ele usa as vezes Um recurso As vezes a pessoa está cantando Entra num violoncelo Ali numa contralinha Num contraponto Ou as vezes entra a orquestra inteira Ou aquela emoção Que dá Quando você está ouvindo uma música E no fim Geralmente na parte C da música Vem aqueles strings Aquelas coisas Toda aquela orquestração Isso é o arranjo É interessante essa questão Porque quase nunca Se coloca o andamento Como um elemento à parte Na questão de uma criação Mas o andamento é fundamental Você ouve, por exemplo Às vezes uma música Que ela é gravada muito lenta É o caso Se você ouvir Todas as gravações De travessia do Milton Nascimento Daí você vai ouvir Com a Elis Regina Ela fez tão lento Tão lento Que ficou completamente diferente Então ela mudou Completamente o andamento E às vezes você faz o inverso A música é muito lenta Você vai lá Põe a maior pegada nela Dá aquele up Deixa ela assim A mil por hora Então você alterou também A percepção muda A sensação muda As pessoas podem gostar ou não Muito obrigado Maestro, professor musical Multi-instrumentista Jorge Vidal Pela sua participação aqui No Som e Prosa No Contraponto Igualmente Eu que agradeço Bom, no próximo bloco A gente volta com mais Som e Prosa E André Fernandes O Som e Prosa é de volta Hoje muito bem embalado Pela música de André Fernandes André, antes da gente continuar A nossa prosa aqui Apresenta pra gente Essa banda que está te acompanhando Claro, essa banda aqui É responsável por eu ter vontade De fazer um disco novo E continuar o trabalho Que eu iniciei no disco anterior Eu tenho aqui No Contrabaixo Matheus Mendonça Alina Batera Felipe Murbach E aqui na guita Marquinhos Munhoz Muito bem Agora a gente estava conversando Um pouquinho, André Sobre composição E tem a importância Da letra também Na composição Eu queria que você falasse Pra gente O que você espera Da pessoa que ouve A sua música A reação Uma interpretação Que ela tenha Sempre há uma interpretação Diferente daquilo Que eu escrevo E acredito que isso acontece Com todos os compositores Acredito eu Que todos os compositores Têm uma ideia Inicial Tem alguma coisa Que ele quer dizer Com aquela letra Daquela canção Ainda mais no Brasil Que existe a cultura De grandes letristas Existe a cultura De se valorizar muito A letra das canções E sempre tem alguém Que vem E dá um prisma diferente Dá um ponto de vista diferente E eu acabo aceitando Eu falo Mas você quer dizer? Também Pode ser É claro Porque é passível De interpretação A interpretação Acaba sendo aberta mesmo Como na música Como tem cantores Cada um Tem cantores que fazem Uma canção Renascer Faz uma releitura Totalmente diferente Totalmente diferente E tem cantores Que fazem a mesma coisa Também Não conseguem acertar a mão E acaba matando Aquela canção Então aquela canção A versão anterior Acaba ficando melhor E tal É um risco Que se corre Aproveito pra te perguntar Sobre influências A gente Quem é que gosta de música Normalmente tem alguma influência O que que influencia O seu trabalho O que influencia O meu trabalho É música boa Música de qualidade Música honesta E no Brasil É o que mais tem Mas tem muita coisa ruim Também Infelizmente Mas tem em todo lugar Do mundo Sempre há bons E maus exemplos Acho que a gente Até tem bastante Bons exemplos Tem Mas tem aí Que a gente não gosta muito Mas tá rolando também Tem, tem bastante Pra mim Gonzaguinha Gonzaguinha é a minha Pedra fundamental Vamos dizer assim Completo Na minha maneira de ver Porque antes de ser músico Ser artista Eu sou público Eu consumo música também E o Gonzaguinha Sempre me toca Sempre me emociona Sempre aprendo com ele Né E só que Em contrapartida Apesar de eu não sentir Tanto a influência dele Em mim Eu acho que mais Na minha pessoa O cidadão que eu sou Ele interfere mais Inclusive como artista Ele interfere como cidadão Não tanto como músico Como cantor E tudo mais Bacana Bacana Agora a gente chegou Na parte do nosso programa Que a gente pede Pra banda fazer uma releitura Então eu não sei Se uma influência de vocês Ou um som que vocês prepararam Especialmente Pra esse momento aqui Exatamente Preparamos algo específico Pra vocês Que gostamos tanto Que já estamos cogitando A possibilidade de ela Estar nos shows Que é uma releitura De um cara Que eu gosto Que eu conheço pouca coisa Na verdade Mas tem uma canção Que diz muito pra mim E faz parte Da minha memória afetiva Desde criança Que eu ouço Essa canção na voz De várias pessoas E quando eu pensei Uma releitura Que eu vou fazer Essa canção E aí nós bolamos Junto um arranjo Aqui Vamos ver se vocês vão gostar Qual que é a canção? Jorge da Capadócia Do Jorge Benjó Então vamos de som Jorge da Capadócia Jorge sentou praça Na cavalaria Eu estou feliz Porque eu também Sou da sua companhia Jorge sentou praça Na cavalaria Eu estou feliz Sou da sua companhia Eu estou vestido Com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos Tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos Tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos Tenham olhos E não me vejam E nem mesmo pensamento Eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo O meu corpo não alcançarão Pacas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Codas e correntes E não me arrepentem Sem o meu corpo amar Pois eu estou vestido Com as roupas E as armas de Jorge Eu estou vestido Com as roupas E as armas de Jorge Jorge é de Capadocia Jorge é de Capadocia Jorge é de Capadocia Jorge é de capa doce Jorge, na 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 capa doce E agora é a hora da nossa dica musical. Roda aí! Nossa dica musical de hoje é o Dicionário Cravo Albim da Música Popular Brasileira, disponível pelo site www.dicionariompb.com.br. Lá você encontra um panorama da vastíssima produção musical no nosso país. Biografias, discografias, obras. Vale a pena conferir. Chegando ao fim do Som em Prosa, hoje a gente recebeu aqui no nosso estúdio André Fernandes e os músicos que acompanham ele também. Gente, muito bom! Obrigado pela participação de vocês. Nós agradecemos o convite de vocês da TV Unesp por estar aqui mostrando o nosso trabalho para vocês. Bom, esperamos você no próximo Som em Prosa. E não deixe de conferir no nosso site. Vamos de som, gente? Vamos lá! Casa de lama do rio, castelo de areia do mar. A vida é o bicho que vive lá E o resto é o que você quiser ou inventar Menino descalço que sai pra brincar Será que tem bicho de pé? Talvez terá vidro no chão pra machucar Bom é sair, correr, nadar, voar, voar, voar Bom é ter a casa e ter a rua Ser bicho da terra Ser bicho da água Ser bicho do ar O bicho que se quiser virar Ser bicho da terra Ser bicho da terra Ser bicho da terra